Olá você seja bem-vindo ao canal EA Games finalmente chegou galera que tava ansiosa pelo lançamento do novo Volvo VNL senhores finalmente ele está no ar o tio calma aí com o microfone finalmente ele está no ar estamos falando do Volvo VNL 2023 esta belezinha aqui ó o meu deus hein olha aí ó se eu falar estranho mas nem mudou tanto assim algumas diferenças tem vou mostrar para vocês o VNL 2014 e agora o 2023 vamos dar uma olhadinha vamos ver como é que tá o barulho do barulho não né o som do bruto eu particularmente gostei bastante vamos dar uma voltinha com ele para vocês darem uma olhada e depois a gente vai lá para o configurador fazer combinados assim vamos lá então e beleza hein parte de interior o painel teve algumas alterações é inclusive tem bastante informação ali no dashboard principal algumas até um pouco confusas mas é tem bastante informação o interior tá um pouquinho diferente é a parte nossa essa parte interna aqui pessoal muito legal muito legal até essa mesinha aqui ó essa mesinha eu vi o vídeo da loira na estrada que eles voltaram para os Estados Unidos essa mesinha você recolhe ela para frente e estende as almofadas e virar a cama e aí tem a segunda cama lá em cima muito top muito top é vamos dar uma voltinha com essa criança aqui ó pessoal tava se perguntando o que que são esses esses fios aqui ó na frente né do 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 para-brisa é isso é aquecimento do para-brisa para evitar congelamento tá bom pessoal tava se perguntando eu tô jogando jogando com uma caixa manual então vai dar para a gente sentir um pouquinho vamos abrir aqui ó um pouquinho e eu gostei bastante do som mas ó e se eu tô levando uma carga de caminhões e os caminhões vão atrelados uns aos outros então esse reboque ele acaba se tornando um reboque bem comprido e oi eita vai passar perto do caminhão lá ó a passo o bacana gostei Gostei pessoal gostei esse caminhão ficou bem legal e o som eu particularmente achei o som muito bom e eu considero que junto com o som do T680 são os dois melhores sons aí por enquanto detalhezinho para o pisca no e o espelho ali ó e ele também tem vou fechar aqui que agora ficou barulhento né e ele também tem aquele alarme de presença de veículos na lateral então quando você liga o pisca e tem um objeto na sua lateral ele dá o alarme né show de bola e é um alarme até bem bem insistente o top pessoal essa atualização ela veio gratuita para vocês tá então quem tem o American Truck Simulator original recebeu essa atualização atualização do caminhão caminhão gratuito então se você por um acaso aí você tá no mundo obscuro eu aconselho você a comprar comprar o seu American Truck Simulator na Steam deixei o link tá bom tia deixei o link do jogo na Steam aqui para você para você correr lá comprar o seu American Truck Simulator e não se incomodar nunca mais com as atualizações sempre falo isso aqui no canal pessoal cuidado com o jogo pirata o cara que quebra a engine do jogo ele não faz isso porque ele é um cara legal porque ele gosta de você porque ele é contra o capitalismo nada disso ele faz isso porque é interessante para ele fazer isso esconder tem alguma coisinha lá dentro para vir pegar as suas informações os teus dados colocar em risco a sua segurança cibernética toma cuidado hein toma cuidado cibernética foi boa né essa das foi legal mas foi legal opa estamos correndo muito vamos dar uma reduzida vamos dar uma olhadinha nele no configurador vambora então tá bom dona tá bom aí eu tenho retarde eu tenho retarde nesse caminho tá bom tô reduzindo ó reduzir um pouquinho mais que a 55 aqui pronto aí ó tá feliz agora aí agora já dá para liberar o retarde vamos lá vamos ver o caminhão no configurador então ele é um caminhão Volvo estamos falando de um caminhão Volvo Cadê os vovô útil tá perdido então meus queridos nós temos o Volvo 2014 que é esse daqui ó tá então esse daqui é o Volvo 2014 então só para você lembrar do interior né o interior aquele interior clássico da Volvo então algumas coisas mudaram consideravelmente tá só para relembrar a parte da da do farol dianteiro aqui né então a a própria estrutura de cabine algumas coisas mudaram e aí nós temos aqui o novo ó então essa foto aqui é bem legal porque sai daí mouse porque daí você consegue ver exatamente ali as diferenças ó parte de porta ali você aqui ó você vê que não muda muito a estrutura em si da cabine na parte traseira aqui ó nessa parte aqui ó ela já né não tem tantas diferenças aqui a parte é esse esse recuo aqui também sofreu modificações e toda a parte de capô né o capô sofreu modificações as entradas de ar e a grade frontal e a e o farol também sofreram modificações significativas tá aqui o bichão hein bom nós temos três três cabines a cabine dei que essa daqui a cabine slipper que essa daqui que já é uma cabine bem legal e a cabine nona mesmo a mais top de todas aqui ó essa daqui é top de todas chassi chassi nós temos desde o 4x2 então se você quiser você pode criar o pequenininho legal também né você tem 6x2 6x2 com eixo levantamento central 6x4 essa aqui é o 6x2 da cabine maior e aí você tem também o 6x4 que daí ele esse 6x4 aqui ele vai nessa cabine grandona aqui motores pessoal vocês têm desde o x15 de 400 cavalos tem os motores volvo d13 até o x15 de 565 no meu caminhão eu tô usando o de 525 tá mas tem tem outras variantes aí tem o t13 também não não testei não sei se altera o som se alguém já testou aí quiser comentar fica à vontade as caixas e tom como sempre a 10 13 e 18 nós temos também caixas volvo de 12 velocidades e nós temos também a alisson automática de 6 velocidades se você for criar um caminhão pequenininho para puxar pouco peso a automática ela pode ser aplicada tá senão eu aconselho vocês a pegarem as as caixas tradicionais daí então que são as melhores para esse tipo de aplicação com mais peso interior né então meus amigos como eu falei o interior sofreu mudanças então você tem o o interior de frota o interior standard que muda essa esse friso aqui o touring que muda a parte interna ali de acabamento e o a versão limitada que ela ganha uma forração prateada aqui um acabamento que simula um acabamento de madeira aqui cores meus queridos cores tem aos montes essa aqui é muito bonita tem aos montes aqui tem as 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 metálicas metálicas são as mais legais dá para você montar ou fazer a sua cor que você quiser então aqui ó o patinho aí não né aí ó dá para você montar a cor que você quiser cor metálica dá para você usar as cores das DLCs de pintura então aí dá para você criar ou essa ficou legal hein cara essa ficou legal olha só dá para você usar todas as DLCs de pintura e dá para você ir montando o seu caminhão aí como você quiser essa que também ficou bacana hein olha essa aqui pessoal é essa aqui ficou top e vou falar uma coisa dá para você mudar isso aqui ó rapaz isso aqui ó rapaz essa ficou nossa senhora essa ficou bonita hein caramba olha aqui ó vamos até fazer o seguinte vamos bater uma foto aqui ó rapaz essa ficou top tem todas as pinturas aí para você se você quiser montar montar o seu caminhão da parte de acessórios pessoal olha a quantidade de pontos que eles têm eu não vou passar por todos aqui porque realmente vai demorar muito mas é o que eu talvez vou colocar aqui é só o acabamento superior aqui ó para ele ficar muito top tem acabamento aqui ó tem acabamento inclusive acabamento aqui ó tá um volta aero tá vendo é gente tem muita coisa tem para quem gosta de tem um acabamento diferenciado aqui ó tá do catwalk tem o protetor de 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 cabine para caso você for fazer uma uma um transporte madeira tem até um um acabamentinho da Volvo aqui ó bem legal é para essa cabine é isso aí deixa eu ver aí tem gente aí tem um monte de coisa aqui ó tem um monte de coisa pessoal não vou mostrar tudo porque realmente é bastante coisa na parte de interior você tem todos os opcionais que a gente tem de interior dos acessórios de interior no caminhão né então dá para você aí nossa nada a ver isso aqui né mano é para você colocar aí o que você quiser a mochilinha aqui dá para você deixar colocar nossa o que que é um inversor de energia aqui dá para você colocar uma mochila aqui se quiser aqui na mesa dá para você colocar umas revistas então assim dá para você customizar o seu caminhão aí de uma maneira esse é o esse é o aerofólio do Globetrotter que vai lá fora tem bastante opção para você para você deixar o teu teu Volvo olha aí a paz ficou bonito hein meu meu Deus do céu para você deixar ele top top show né bom ó 13 minutos de vídeo já galera atualização então do American Truck Simulator está no ar versão 1.47 é com esse super lançamento recentemente eu fiz um vídeo com um novo man do Euro Truck Simulator 2 se você não viu corre aqui na minha timeline um pouquinho alguns vídeos para trás aqui você já consegue ver o vídeo do man que também ficou muito top a moçada que tava esperando que tava ansioso tá aí o Volvo VNL para vocês rodarem comenta aí como é que vocês estão vocês estão rodando se vocês já montaram o seu se vocês estão curtindo e eu vou ficando aqui na estrada e levando o meu super VNL para entregar esses caminhões Peterbilt e na cidade de Oakland olha faltam 109 milhas tá sossegadaço hein sossegadaço agradeço demais a sua companhia muito obrigado espero que você tenha gostado eu vou ficando na estrada me mantendo à esquerda graças a minha gps super power valeu e fui